Caramba, olha a vida! Esse negócio de dormir de dia tá fazendo bem a ela. Puxa, minha irmã. Eu nunca te vi assim antes. E nem eu. Muito estranho. Poder do tornado! Que isso? Puxa! Beleza. É impressionante. Agora que dá um desafio verdadeiro. Rai-tai! Errou! Poder mágico! Força lística! Goat, missa, rai-tai! Goat, missa, fri-fi-or! Bem-vindos à última coisa! Isso é o que você pensa! Andar, Vigo! Vamos lá! Vai querer encarar? Dá uma força, vida! Tô indo! Peguei! Quer bater uma bolinha, Korang? Ah! Ainda não terminei. Merro, catástrofe! Soldeiro mito, sequestral! Lobo sentado, Megazord! Agora vão sentir o meu poder! Você só sabe falar, não assusta a gente! Vamos mostrar pra eles! Vamos nessa! Vai dentro! Falou! Tidões místicos! Vou matar o dragão! O sol está muito forte! Eu me sinto! Ví! O que foi? Você tá legal, mana? Vida! O que houve? Vocês perdem e desistem? São um bando de ridículos! São tão fracos! Eu perco meu tempo! Galera, temos que ajudá-la! Foda! Viva! Viva!